Boa tarde gente, gente bonita, gente jovem, gente saudinha, daqui. Bom, hoje a gente vai olhar. E tentar entender, porque descender a gente não vai. Só tentar entender um pouquinho do maior mistério do universo. Sim, a mulher. Mulheres. Que coisa esquisita. Roberto e Erasmo e Carlos nos disseram por quê. Música 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 Música